Glória a Deus! Nós, hoje de manhã, o Tiago estava ministrando e... veio no meu coração pra gente cantar essa canção antes da gente estar trazendo essa mensagem. Enquanto eu estava ali, eu fiquei pensando, quem aqui, que estava hoje pela manhã ouvindo a palavra, fez alguma coisa com que ouviu? Eu vou repetir a pergunta. Quem que estava hoje pela manhã aqui e que ouviu a palavra, e a palavra é, e a palavra foi, ações de graças. O que você fez depois que ouviu essa palavra? Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes negligentes. E quando nós pensamos em que não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, isso não é pra esperar pra outra semana, não. Quando a igreja entender que a vivência do culto é o lugar onde Deus quer tratar conosco, mas pra que nós possamos, já, já fazer alguma coisa. Já fazer alguma coisa. Você não vai me responder agora, você vai responder pra você. Você fez alguma coisa com... qual foi a sua ação? Marido, você agradeceu a sua mulher? Pelo menos agradeceu. Quem tá aqui? Sabe que pessoas, elas são importantes pra nossa vida? E amados, muitas vezes eu... Não sei se você sabe, mas eu faço muito sepultamento. Inclusive, esse final de semana, foram dois, eu não estava lá, eu já indiquei a equipe pra estar fazendo. Mas graças a Deus que, durante esses 16 anos e um pouco mais de 16 anos de pastoreio, eu fiz poucos sepultamentos de pessoas da nossa igreja. Então é segurança ser verbo Recife Campo Grande, aleluia. É segurança, né, ser verbo da vida. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Porque são muitos que, às vezes, amigos, pastores, até chamam, pedem, pastor, como eles sabem, né, a boa fama, correndo. Que lindo. E eu entendo que esse é um momento, irmãos, importante, um momento importante pra família, um momento onde a palavra é ministrada. Mas eu vou dizer pra você uma coisa, eu já vi muito choro em sepultamento. Eu já vi muita lágrima sendo derramada. Eu vi lágrima de saudade. E esta, ela vem acompanhada de um... De uma segurança. Ela vem acompanhada de uma paz, inclusive. Porque somos seres humanos. Inclusive, pra você que não sabe, Jesus chorou também quando estava ali. Mas sabe, entendendo a situação daquela família que eles estavam passando, mas sabendo já o final da história. Então, ele chorou já sabendo o final dessa história. Mas eu vou dizer pra você uma coisa, eu já vi muitas lágrimas sendo derramadas em sepultamento. De não ter feito em vida o que era pra ter feito. E essa vem acompanhada de peso. Essa vem acompanhada de condenação. Essa vem acompanhada de algo que, naturalmente falando, é irremediável. Em algumas situações, em todos os sentidos, inclusive, é irremediável. Mas, irmãos, nós precisamos entender que como igreja precisamos fazer alguma coisa já. Sabe assim? Tem pessoas que se perdem no caminho, se travam com situações. Tem casamentos que estão começando a entrar num processo de falência. E que apenas um reconhecimento, uma atitude. E chegou o tempo de parar, de ficar vindo pro culto, voltando pra casa, vindo pro culto, voltando pra casa, e não ser molhado com essa água. E não ser lavado com essa palavra. Chegou o tempo de você fazer alguma coisa como você e eu. Nós ouvimos hoje pela manhã. Quem tá comigo aqui? Eu hoje tive a oportunidade de dizer pra minha esposa, muito obrigado por você existir na minha vida. Você já disse isso pra sua esposa hoje? Eita, pastor, disse não. Pega a carona. Sabe o que é bom? Sabe o que nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, meu irmão? Desenvolver gratidão no nosso coração. Muito obrigado. Obrigado por você existir. Meu irmão, ela começou a chorar. Arranca a choro da tua mulher hoje. Mas um choro não de remorso, mas um choro de alegria no coração dela. Aleluia. É uma boa plantação que você tá fazendo. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós possamos fazer alguma coisa com o que estamos recebendo, meu irmão. Já basta de ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo e continuando com a mesma vida. Se você se conforma com isso, meu irmão, eu vou te dizer, se desperte pra mudar. Eu sei que estamos em distanciamento social. Eu sei que estamos em não possibilidade de chegar perto e dar aquele abraço. Mas ainda bem que pelo menos no grupo familiar você consegue. E eu vou te dizer, não foi em vão que esse tema nasceu no coração da liderança. meu Deus do céu, justiça e gratidão. Não foi em vão. Sabe? Nós precisamos ser gratos pelas mínimas coisas, pelas grandes coisas. Mike Mordock diz algo que eu acho interessante. Ele diz, entre o seu milagre e Deus ter uma pessoa. Deus usa pessoas pra manifestar a glória dele aqui na terra. Deus manifestou, usou pessoas pra manifestar a glória dele na sua vida. Usou ou não usou? Desenvolva gratidão, meu irmão. Desenvolva esse coração que reconhece no outro a importância dele. E como Paulo disse lá em Filipenses, considera o outro superior a você. considere o seu próximo, o seu próximo superior a você. Se maridos dissessem muito mais obrigado, se mulheres dissessem muito mais obrigado, e na sua prática, vivenciassem esse reconhecimento, se ovelhas, ah, mas é a obrigação do pastor cuidar da ovelha. Essa ovelha começar a entender que se ela começar a andar em obediência e reconhecer obriga-me. Obrigado por não me deixar cair no barranco. Deixa eu dizer uma coisa bem séria aqui, irmãos. E eu vou acreditar isso. Eu ouvi um dia o pastor Humberto falando algo e eu achei muito interessante. Ele disse, faça tudo, mas não deixe o seu líder perder a alegria de te apacentar. Isso é bíblico, irmãos. Irmão, papai está mudando muita coisa aqui agora. Se você quiser sentar, senta. Eles vão ficar aqui, vai cantar mais um trecho ainda. Porque Jesus pegou e está passeando na igreja. Aleluia. Aleluia. Hebreus. Aleluia. Todos abrirem e abriu-os. Eu ainda estou folheando. Aleluia. Olha o que Paulo diz. Capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Glória a Deus. Lembrai-vos dos vossos guias. imitai. Observai. Eu vou dizer para você, meus irmãos. Quando nós estamos conectados e ligados no mesmo coração e na mesma disposição com quem está sobre nós. Com os nossos guias, ou seja, os nossos líderes. e desenvolvemos um coração de gratidão. A Bíblia diz Salmo 133. Quando a unidade em Deus ordena a benção. Vai descendo. E quando desenvolvemos isso, esse coração de gratidão. A nossa vida é tocada. Sabe que muitos estão sendo os maiores paralisadores da sua própria vida porque em vez de deixar gratidão no seu coração está com murmuração no seu coração. Está olhando a falha do líder. Irmãos, eu vou dizer para você, muitas vezes as pessoas são rápidas em apontar o dedo. E elas esquecem rapidamente toda uma trajetória. Um dia eu estava aconselhando um casal. Eles chegaram lá no gabinete e eles estavam chateados e revoltados. Muito chateados com um pastor. E eles sentaram e eles começaram a dizer, olha, aconteceu isso pastor. Aconteceu isso e começou a colocar várias situações. Naquele período que tinha acontecido. eu olhei para eles eu disse vocês convivem com esse amado há quanto tempo? Ele disse mais ou menos uns cinco anos. Quantas vezes ele errou com você? Eles olharam para mim e arregalaram os olhos e ele disse assim nenhuma. Ele errou com você agora nessa situação mas nesses cinco anos quantas vezes ele errou com você? Nenhuma pastor. Eu olhei para eles e eu disse vocês são implacáveis mesmo. fico pensando diante de Jesus quando Pedro disse Senhor quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes Jesus olha sabendo quem era que estava perguntando a ele eu disse não setenta vezes sete deixa eu dizer uma coisa não esqueça as sementes que foram plantadas por pessoas importantes na sua vida tem muitos filhos que precisam desenvolver gratidão pelos seus pais mas pastor meu pai falhou comigo se você desenvolver a gratidão pela vida dele pega são tantas coisas são tantas falhas pega pelo menos uma virtude identifica pelo menos uma virtude e agradece a Deus e agradece a ele sabe que você vai começar a andar livre chegou o tempo de nós filhos de Deus começar a andar ouvir uma mensagem e não ficar como ouvinte negligente quando Tiago fala isso ele diz sabe o que ele diz olha porque aquele que é negligente é como aquele homem que olha no espelho sai e já já não se lembra você está lembrando agora como é que você estava não estava você está vivendo a vida você está no culto você está fluindo aleluia mas você não estava lembrado como é que estava o seu cabelo nem sabe como é que estava o seu cabelo é muitas vezes assim que acontece meu irmão você vem para o culto aleluia glória a Deus está no espelho eita eu preciso melhorar nisso eu preciso melhorar nisso sai e esquece não faz nada não muda nada não ajusta nada em que lugar você quer estar ouvinte negligente ou operoso praticante então você precisa pegar o que você ouviu hoje à noite de Renatão Santo Renato Santo Tiago hoje pela manhã do Santo Tiago na sexta do Santo Cristiano que pregou ontem à noite que está aqui falando também do Santo Apóstolo culto e dos santos que sobem ah pastor não sou dessa igreja não você está debaixo de uma cobertura você está recebendo uma palavra pratica meu irmão hebreus ainda capítulo 13 olha o que ele diz agora mais à frente verso 17 diz obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois eles velam por vossa alma presta atenção nisso ame o seu pastor um amém meu Deus ajuda mesmo aleluia eu acho que não ouviram ame seu pastor amém agora aí o pastor aí já cadê os outros pastores aqui também né aleluia para confirmar a feita de Jesus falando com Pedro né Pedro tu me amas te amo Pedro tu me amas te amo Pedro ame seu pastor amém eu vou abrir um parêntese aqui eu quero fazer um agradecimento já que a noite é de agradecer eu já fiz isso pessoal mas eu vou fazer hoje publicamente Tiago obrigado como eu gosto muito de data deu para perceber de marcar os anos né mais ou menos aí mil dois mil dois mil dois mil dois mil dois mil um nós estávamos num lugar no acampamento e Tiago era o líder do quarto do acampamento ele não me conhecia eu estava vindo de Recife para aquele momento mas ele já estava exercendo pastoreio a pessoa me perguntou nesses dias pastor como é que é a formação pastoral eu disse para ele rapaz você quer saber mesmo vai demorar muito tempo para falar porque não é ficar apenas estudando tem uma trajetória divina tem um tempo de preparação tem os bastidores cuidando das ovelhas lá sem ninguém ver e eu vou dizer o cuidado que ele teve e eu passando mal com uma crise de rins impactou a minha vida eu vi o amor de Deus expressa através da atitude dele já que estou no agradecimento hoje a noite é agradecimento agradecer a toda essa liderança e agradecer ele está lá em casa ao meu pastor Rosilão Lourenço minha meu pai espiritual porque nós dizemos lá em Recife quer conhecer uma pessoa coma um quilo de sal com ele irmão eu comi mais de um quilo de sal com ele e eu fui muito enriquecido e sou muito enriquecido com a vida dele eu deixei hoje a noite para falar sobre isso para agradecer a vida desse homem de Deus amém obedecer aos vossos guias ser de submissos para com eles sabe aquele casal naquela hora que eu comecei a falar com ele com eles e eu disse vocês são implacáveis a pessoa não pode esses anos todos vocês estão jogando fora por causa de uma falha a ficha caiu de pronto eles se arrependeram foram buscar reconciliação e estão servindo ao Senhor naquele lugar onde eles congregam com alegria desenvolvendo quantas pessoas tem jogado no lixo Deus está dizendo hoje para todos nós se não desenvolvermos a gratidão não vamos experimentar das liberações plenas da vontade dele na nossa vida muitos estão travados muitos estão travados espiritualmente porque estão sendo ingratos obedecer aos vossos guias e ser de submissa a eles pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas e aqui eu quero fazer uma observação muito importante a Bíblia diz o que? ele vela pela vossa quem já alguma vez na vida já olhou para o seu pastor e disse assim o senhor vai dar conta de mim ou já pensou? muita gente pensa lendo esse texto dizendo assim ah o pastor vela pela nossa vida porque ele vai prestar conta da minha vida para Deus mas não é assim que o texto está dizendo o nosso zelo pastoral o nosso cuidado com as ovelhas o nosso trato espiritual o nosso acolhimento o nosso apacentamento é para que você esteja bem nós trabalhamos como se fôssemos prestar conta ou seja a responsabilidade da sua vida e da sua salvação não é do seu pastor não um amém três está aumentando é porque quando vai chegando uma revelação imagina irmão já pensou como é que ia ser a vida do pastor o irmão se desvia vai lá oxe vai cair é para ele você engana irmão você vai dar conta a Deus você vai prestar conta a Deus o que você fez na sua vida e multiplicou ou não da fé que você exerceu ou não exerceu sabe irmãos deixar de terceirizar a culpa chegou o tempo de assumir e dizer assim eu preciso melhorar a minha vida a minha caminhada diante de Deus porque as vezes estamos colocando a responsabilidade quem tem que orar é o pastor para poder o culto acontecer quem tem que orar é o ministro de música não fluiu hoje não viu irmão final do culto rapaz tu viu o grupo de louvor como estava estou brincando pelo menos Deus só um exemplo miséria vocês são preciosos já viu rapaz o que está acontecendo com a igreja meu Deus meu irmão eu vou te dizer um negócio eu estou falando isso com temor e tremor aqui como é que está a igreja aquele grupo de louvor está tão frio a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que os crentes estavam reunidos no mesmo lugar tinham visão doutrinária dos apóstolos andavam no temor do Senhor oravam partiam pão de casa em casa olha a prática dos crentes quem é crente aqui? a prática dos crentes era a ação da comunhão cristã aí a Bíblia diz assim enquanto isso operava o Senhor milagres no meio do povo os milagres vão acontecer meu irmão quando você deixar de ser crítico para os outros e passar a ser crítico para você é fácil ser crítico para os outros ela não orou por isso não aconteceu mas você fez o que para acontecer na tua vida porque eu creio meu irmão eu creio num poder tão grandioso liberado para a igreja nesses dias mas eu também vejo que há uma não sintonia do poder que está liberado com a atitude da igreja e quem que vai ter atitude agora você já sabe que não é o pastor que vai prestar conta de você graças a Deus por isso até porque se fosse assim irmão quem queria você queria ser pastor assim Tiago queria ser cadê os pastores eu mesmo vou dizer Jesus pelo amor de Deus me livra afasta de mim esse cálice mas nós zelamos como se fosse prestar conta mas você precisa colaborar meu irmão você precisa colaborar você precisa desenvolver aleluia verso 17 obedecei aos vossos guias e sede submissos a eles pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas para que não faça para que façam isso com o que alegria hein chegou o tempo de não dar trabalho a pastor chegou o tempo de ajudar no trabalho pastoral chegou o tempo de uma conclamação do Espírito para a igreja do Senhor nesses dias o diabo não está brincando de ser diabo mas a igreja não pode brincar de ser igreja nós não podemos brincar de ser igreja meu irmão quando você ouve e não faz nada eu vou dizer me desculpe mas você está brincando com a sua vida a igreja é a coluna e o baluate da verdade ninguém vai destruir a igreja não vai mesmo e eu estou nela e eu sou ela mas se você não atentar para a sua caminhada meu irmão Deus não te chamou para ser peso Deus te chamou para ser suporte e quando você desenvolve gratidão sabe o que você está fazendo? suporte quando você desenvolve honra sabe o que você está fazendo? suporte deixa eu dizer uma coisa para você quando a gratidão sai da vida de um homem e de uma mulher a honra também sai e a autoridade também sai quem está aqui? todas as vezes que você não colocar gratidão e honra em prática da sua vida e entrar desonra isso tira a tua força quem está aqui? agora eu vou te dizer uma coisa quando você entender que gratidão e honra estiveram operando na sua vida de uma forma prática e diária você vai ter mais motivo de ser mais grato a mais situações e a mais pessoas aleluia obedecer os vossos guias ser submissos para com eles vos velam pela vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo irmão é uma questão séria pode alguém estar à frente de uma obra e eu estou ministrando aqui para o corpo de Cristo também e fazer algo em relação a obra de Deus gemendo pode pela atitude de quem está embaixo ou ao lado porque isso não se aproveita para vós outros amém irmão eu vou dizer para você tem um pouco tempo e nesse pouco tempo que eu tenho aqui nesse instante eu quero que você tome uma decisão para você de pegar o que você está ouvindo e de fazer alguma coisa pessoas vão precisar fazer ligações para outros estados para dizer assim mamãe papai muito obrigado Deus Deus nos dá uma oportunidade hoje à noite desse choque de realidade celestial que quando Paulo escreve lá em Efésios e diz desperta só tu que dormes ele estava falando para a igreja levanta-te e Cristo vai te iluminar desperta então eu quero que você fique de pé nesse momento então eu quero que você